Música Senhoras e senhores, nono episódio, é nono? É décimo? Eu não sei, é melhor eu não falar, deixa eu ver, vamos conferir, eu vou conferir, eu vou conferir, esse aqui é o episódio número 10, episódio número 10 de Sleeping Dogs, sejam muito bem vindos, pra quem não sabe, tá rolando o PatiFlix de Sleeping Dogs, o link da playlist está no topo da descrição e clicando ali, você assiste a série completa, porque eu já vou deixar ela toda disponível, se esse episódio tá saindo hoje, não tem problema, a série já estará toda disponível, eu soltei ela inteira desde o primeiro dia, e eu fui soltando os episódios dia a dia, pra ir divulgando pra vários dias de pessoas, espero que vocês tenham gostado desse método, espero que quem queira ter maratonado nessa quarentena, numa sexta noite que não ia fazer nada, tenha conseguido, ao mesmo tempo que quem queira acompanhar episódio por episódio, sempre tem um lembrete pra acompanhar, este é o plano, a gente tá de volta no último episódio aí, o tio Paul morreu, a gente tá realmente fazendo todo um processo dentro da organização do... Por que que tem um negócio lá, né? Fúria sob rodas? O que será isso aqui, velho? Isso aqui não é corrida, não. Estrega. Enfim, a gente tem um monte de missão pra fazer, um monte de coisa pra avançar, e a gente vai juntos avançar, porque na verdade a gente já tá meio que em direção ao fim do game. Eu não vou nessa fúria sob rodas, não, porque a gente tem agora ou iniciar um novo caso, ou ir pro enterro, ir pra uma missão que chamou o enterro, que eu imagino que seja o enterro do tio Paul. Eu vou iniciar um... Deixa eu ver, um novo caso tá ali, deixa eu ver, o funeral está... Mano, o funeral tá muito perto. Então a gente vai começar no funeral, porque se tem uma parada que, em máfias, o bagulho é louco, é casamento e funeral. Então a gente vai no funeral que a parada deve tá louca, e em sequência a gente começa a próxima investigação. A gente vai iniciar a próxima investigação, e quem que vai ser a próxima figura do crime que a gente vai desmantelar, né? Lembrando que a gente também já teve ordens do nosso superior pra parar, pra encerrar, a missão tá concluída. Mas o Wei diz que não vai parar, porque agora que ele tá conseguindo avançar nessa história e nesse caso. Mas a gente suspeita que talvez o Wei esteja perdendo um pouco a mão das coisas. O que será que vai acontecer? Eu não sei. A gente vai buscar o Jackie, tá certo? É, quando é o funeral? Pronto, devemos ir se preparar. Vamos lá. Isso é foda. Vem, Jackie, vambora. A gente põe alguma coisa pra você, vai. Vem buscar o cara na delegacia de, 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 de Ferrarizona, né, mano? Pega os trajes com a balconista. Mas é, você viu, a polícia já queria mais um informante. A polícia vai, tipo, aparelhando a máfia, né? Pra eles terem controle sobre a situação. Acho que eu vou trocar de roupa também. Vá para o cemitério, é. Onde é que tá? Ah, é diferente, tá? Tinha uma gravatinha, se não me engano, né? Onde é que tá no carro comigo? Ué. Jack. Caralho, mano, tá bem louco, velho. Ele ficou e eu ia embora, mano. Ó. Tá bonitão, tá bonitão, Jack. Compensa. Vambora. Nossa, a câmera. A câmera tem hora que eu e ela, a gente entra em mundos diferentes, mano. Eu não acho que ninguém conhece ainda. É. Eu beto que foi o 18k. Você tem que fazer esses assos de pagar, mano, Jack. O que foi, era uma guerra. É. Eu acho que isso era legal. Agora, eu não tenho certeza. E uma coisa sobre o que você faz muito tempo para pensar. É? Eu não sei sobre essa vida, sabe? Eu não sei como eu estou fechando para fazer algo mais, mas... Eu não sei como eu estou fechando para fazer algo mais, cara. Agora, eu estou indo para o futuro. O que é o futuro dessa coisa, você sabe? Eu sei. Eu estou pensando sobre isso mesmo. É hora de me fazer uma mudança. Eu estou indo para o negócio de Gil May. Eu estou muito grande, mas... O que é que o que é que a gente fala sobre o que é um grande deal? É só... O que é que é isso? É só que é isso? Sim. Sim. O Jack já tá querendo sair da vida do crime Porque é bom, é o que ele falou Ah, gente, eu tô saindo da prisão pra ir pra um funeral, né Isso é foda mesmo, mas tem que lembrar também que é um funeral De um senhorzinho, né Que sobreviveu anos aí nessa vida Como é que é foda que no final das contas Se não fosse o atentado no casamento O tiro, né, ele ficar no hospital A luz cair, enfim, né Tentaram muito matar o tio pra ele Pra ele finalmente morrer no final das contas, né Senão ele teria ficado aí mais tempo mandando em tudo Mas tudo bem Ah, eu já fiz esse Quem é o seu último vídeo viu o Dibri Vambora Não, não é? O que o que o 18K tá fazendo aqui? Eles estão aqui pra fazer um show Ou talvez pra começar uma luta Ou o Sun on Yee líderes Eu tô aqui em um lugar Eu não acho que eles esperam a polícia estar aqui E aí Nunca se divertiu com os carros Ei, onde é o sonho? Vocês são lindos? Eles estão arrumando eles! Sonho, eu tenho que estar esperando para o momento aqui Para muito tempo Sim, e ele vai fazer você parecer bom para os bosses Eles podem até te pôr em cabeça como um cachorro. Até o momento que eu passei. De novo. Não este momento, sony. Vamos. Não pegue seus pedaços fechados. Vamos, garotos. Nós vamos para o que chegamos. Ei! Você! Você não pode fazer isso aqui. É um futebol futebol. Pessoal, polícia! Por que você mostrou um futebol futebol? Por que você não? Os 18K estão começando a fazer esta cidade um grande serviço público. E qualquer um que fica aqui merece tudo que eles conseguem. Meu Deus! Os policiais estão saindo? O que do diabo? Os 18K vão... Isso vai ficar maluco. Vamos lá! Caralho! Diga-me! 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 Caralho! Agora já era! Agora já acabou, filha. Caralho, mano! Como assim, velho? O maluco mandou os caras da outra gangue vir matar a gente? Que loucura, velho! Caralho! Não era isso que eu ia fazer! Ai! Nooo... Fui desovado, mano! Caralho... Opa, rifle de assalto, nice, bem melhor. Vai, um de cada vez, hein? Vai, um de cada vez, hein? Vai, vai, vai! Rapaz, a coisa tá louca aqui, hein, mano? Pior que se vão pra baixo é muito ruim de atirar, tá ligado? Os caras tão mandando granadeira, velho, você tá maluco, mano? Tá ligado, hein? Tá ligado, tá ligado, mano? Tá ligado, né? Tanquear eles. Ué? Caralho, velho, a polícia mandando outra gangue pegar nós, mano. Que loucura, velho, que loucura. Caralho, velho, 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 velho. Caralho, velho, 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 velho. 10 filhos de granadeira ainda, vambora. Mano, é, é bem, caralho, né? Que o, que o... Ai, ai! Calma aí. Estátua. Caralho, que difícil você tá com aquela velha de trás, velho. Caralho, 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 velho. Olha, nós não podemos deixar isso continuar. Nós temos que lidar com a 18K, e com a polícia. Caralho, velho. Nós precisamos de um plan. Nenhum. Onde é Chu Chen? Ele está em prolímpação. Seclímpação? Ele está em um hotel em algum lugar. Estava com a peluru velho, que velho! Talvez você está bem, irmão. Com oi, com oi, nós precisamos de um presidente que pode levar a sergio. Finalmente, você está fazendo sentido, Chuck. Eu é o mais forte, eu é o mais forte. Eu dito que eu é o presidente. Talvez, Mas temporariamente, nós devemos ir com... Espera! Nós precisamos ter uma eleição adequada. É o jeito que sempre foi feito. É o Código de Son On Ye. Você, uma mulher, falando de Código. Você nunca deve ter permitido ser Código de Son On Ye. Mas eu estava. E a contribuição para essa organização tem sido significante. Com respeito. Eu tenho que concordar com a Céu J. Nós precisamos restaurar a estabilidade e a ordem. E isso significa que é claro que nós devemos seguir a tradição. A tradição? Você só tem um tempo de Son On Ye. Você sabe o nosso tradição? Mas, irmãs Zhang e irmãs Shen são corretos. Tá bom. Nós todos temos a votação. Mas eu quero que você, aqui e agora, fazer alguém além de mim, o presidente, vai ser desastroso para Son On Ye. Todos têm uma votação. A tradição nós permitiu... A tradição é a tradição! Riki! Suiza! Que absurdo, fura essa tradição, mano. O maluco tá puto, velho. Caralho, mano, tá tudo desmoronando, velho. Ainda ganhei uma melhoria de negócio da polícia. Eu tava pegando isso de baixo, né? Que eu quero aumentar o dano causado pelo meu veículo pra depois liberar o negócio de poder pegar arma atrás do porta-malas dos carros da polícia. Cara, que fita. Caralho, toda noite um pesadelo é diferente, né, mano? Alguerra está formando. Encontre-nos em North Point assim que possível. Cara, não acho que é o momento de eu entrar em mais uma investigação, não. Tô no meu barquinho. O cara aí fica mudando de casa o tempo inteiro. Eu não acho que é o momento de abrir mais uma investigação, não, mané. Eu vou continuar avançando nessa história da triade aí porque eu quero ver até onde isso vai, tá ligado? Eu tô muito curioso. Eu acho que talvez esse, de fato, seja o plot mais interessante, né? A parte da família e tal. Porque a parte da polícia é da hora porque a gente vai desmantelando o crime organizado, né? Mas essa parte, mano... Caraca, velho. É muito forte, tá ligado? Tudo que acontece. E também tem o Pendrew, né? O Pendrew é um filho da mãe, mas é um baita de um personagem interessante pra história, né? É o policial que meio que acha que, mano, que qualquer coisa é válida pra pegar os criminosos, tá ligado? Isso é muito legal, mano. E aí ele dá, tipo... Foda-se, tá ligado? Que nem agora ele, mano, ele desmantelou o topo da cadeia do Sonon Yi. Aí ele sabia que ia ter um enterro. Ele sabia que, tipo, que todos os líderes estariam ali, tá ligado? Do Reunidos, por causa da morte do tio Po. Aí, mano, ele foi lá na 18K, lá na... Na família rival e, mano, lançou a fita pros caras e falou, vai lá e mata geral. E é isso aí, tá ligado? E bateu o palma pra essa parada, mano. Caraca, que insano, velho. Você tá maluco. Vamos ver se eu vou bater meu recorde ali de tempo dirigindo sem bater, hein? 3, bati. Boa. Cara, que absurdo, velho. Que da hora, né, mano? Eu gosto muito disso, velho. Minuto 5, mas não. Minuto 5 sem bater. Vambora. Mas é que a gente vai matar o Pendrel, velho? Caralho, é meio loucura, né? Mas será? Talvez. Eu não acho impossível. Ei! Asshole! Você, 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 isso não te preocupa. Matou ele. Abra ele na árvore quando você está terminando. Lá, chalei, ó. Cadê o cara da faca? Eu quero o cara da faca aqui, ó. Ah, não, o cara da faca, o cara da faca, o cara da faca. Não deixou a faca aqui? Que? 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 Caralho, mano. Eu que é bravo, velho. Quero essa faca, mano. Eu quero o cara da faca. Nossa! Nossa! Ai! Tá chegando reforços ali, hein, mano? Peguei. Eu vou rar, mano. Tá bom. Tenez minha ideia. Hum, tá? Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Ah!!! Ah! Ah! Um deles soltou uma faca. Vambora. Vou acabar com todos assim, velho. Um por um. Separei eles na base do carro. Vambora. Não é isso, moleque! Rapaz, essa briga foi intensa, mano. Ainda bem que eu tive a ideia de puxar o carro. Meu Deus, estão atacando a Mama Chu. Eita, velho. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, cara. 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 Certo, cara. Pérez, deixa vir. Deixa vir. Nossa, moleque. Como eu coloquei todos dentro da bolinha. Vocês viram o que aconteceu? Todo tiro pegava em algum deles. Mais. Tem munição, tem munição. Vem, 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 vem. Boa, Rift Assalto. Vambora. Vambora. Você ouviu? Você não! Nós vamos te machucar! Todos os ancestores! Nossa! Eu vou machucar o personagem! Olha! Meu amigo! Fico das costas! Mano, o Conroy no começo suspeitava de mim, né, velho? E o Conroy correria pra caramba, mano. Carinhadeira! Vambora! Vambora, moleque! Monstro ganhou uma granada... Um tiro de granadeira! As armas no chão! Uns loot no chão pra pegar! A munição nas proximidades! Ah, ali, ali, ali! Nossa, agora lascou, hein, mano? Recarrega, pelo amor de Deus! Eu não sei! Let's go! Ei, goleia! Ah! Get in! We gotta move! Great, just fuck me! Hurry! Shit! Bom, por isso você não conseguiu nem passar das explosões ali, então tá safe. Ah, passou. Fugiu, porra. Ai, mano, que tensão! Que tensão! Que tensão! Como você vai trazer ele? Eu tenho uma ideia. Cara, esse foi ataque do Sorrisão Lee, velho. A gente conseguiu segurar, mano, mas caraca, velho. Esses caras foram muito sujos, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu não vejo ele. Call ele! Puta vida! Puta vida! Now? I don't know. É, esse é o ponto, né? Tipo, eles foram atrás da... 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 mano. Da... 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 mano. Não tem nada a ver com nada, velho. Os caras estão só afim de... de estabilizar mesmo, de criar o caos, tá ligado? Puta, só falta eles terem indo atrás do Jack, mano. Não tem nada a ver com nada, velho. Hey, Ricky. Come on. Get easy. Look, look, look. Nós temos que falar. Eu não tenho nada a dizer para você. Calma, ok? Escute. Big smiley está chegando por qualquer um que é um atalho. Eu trabalho com Sonny Wu. Nós somos os maiores doers. E, além de você, eu fico com meus amigos. Sonny me disse sobre você e Viviane. O que? Ricky! Eu não fiz nada. Eu sinto isso. Mas... Sonny gravou um vídeo de nós juntos, para me blackmailar. E agora a polícia tem. Eles estão tentando liberar se eu não testar contra Sonny. O que você acha que Lee vai fazer para ela quando ele hears? Você disse não. De todas as pessoas que Sonny me disse para ser com, Wei é o único que disse não. O único que disse não. Mesmo você... Você não disse não. Escute, Ricky. Você tem que escolher. Se você torna a Sonny, Lee provavelmente vai te perguntar para ela mesmo. Ou você pode sair daqui. Deixe-a segura. E a Sonny fica em coelho. Ok, ok. Mas... O que com o Big Smile Lee? Você deixa eu me preocupar sobre Lee. Aí, vacilão. Você deve manter um profil de baixo por um tempo. Sim, sim. Tudo bem. Até você. E aí... Ouch! Ganhei! Nossa! Noaaaaa! Muito ponto velho! Caraca! Eeeee.. Beleza... Nossa eu tenho que fazer depois dos treinamentos. query é dlatego que eu vou para ele. Vai ficar com elevação quando eu for derrubado Só fazer os corpo a corpo mesmo Cara, vamos ver Tem um caso e eu tenho o enterrado vivo É o nome daí, tá porra, o nome da missão é enterrado vivo Vamos lá Cara, aí é bom o Rick Olha, bem que a gente, mano Ainda bem que não fizemos besteirinhas com a garota, hein Que coitada Ela tava sendo chantageada e tal O Sony é malandro, né, mano O Sony é rato É isso que é, mano O Wei foi inteligente, tá ligado? Porque o Wei, ele foi se aproximando dessas pessoas Mas meio que, tipo, sempre mantendo uma carta na manga, tá ligado? Tipo, nunca era um bagulho Que ele enfiava a cabeça e podia ser traído, tá ligado? Tipo, o Wei meio que sempre tá um passo à frente dos caras Isso é bom Agora o foda é se vazar no segredo Que eu sou um policial infiltrado, né Aí lascou Aí lascou forte Mas enquanto não vazar Isso, mano, tá safe, tá ligado? Nossa, a missão foi tensa, mano Essa missão foi tensa Caraca, velho Não mexam com o Mama 2, velho Mama 2, suave Desculpa, gente O Buddy tá bravo Às vezes o Buddy fica bravo, tá ligado? Ele gosta de participar É um cachorrinho muito participativo Ah, 118, mas tá bom Mantive meu rank Errei Um tempo Pior que eu acho que o jogo vai me fazer dar a volta pra voltar pra avenida Quer ver, ó Porque eu errei Ele vai me fazer voltar pra avenida porque eu errei a saída Parece GPS da vida real essa porra Nossa, que rolê, velho Olha, porque eu errei a saída Caraca Olha, fila da mãe, bicho Me fez dar a volta inteira, mano Vem ferrando Churrasqueira elétrica Caraca, mano Meu amigo Olha a volta Mano Era só ter dado uma resinha, velho Caraca, bicho Ó Mano Que loucura Caraca, que loucura, velho Que rolê, mano Que GPS correto, velho Porra, era só ter falado pra eu dar a volta, mano Dar um 180 ali 180, 180 Porra Mas tudo bem Vambora Tem um carrinho suave de dirigir, pelo menos Ele é bem responsivo E ele faz a curva assim Eu nem precisa frear direito Mano, chama enterrado vivo Ai, que medo Mano, chama enterrado vivo Mano, chama enterrado vivo Mano, chama enterrado vivo Pedro não sabe que eu estou aqui, certo? Eu estou totalmente violando protocol Olha, eu nunca queria você para esse trabalho Porque do que dogei a sua irmã E como você lidou em San Francisco Mas você fez melhor do que ninguém Podia ter esperado Você pode apenas imaginar O pressão que você deve ter Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Você se sentiu Pedro Ele está cortando você E esteve a sua última chance Nossa... Mano, pegaram o Jack, velho. Nossa, moleque. Vou nem pegar o carro. Porra, pior que é bem o Raymond, no final das contas, que acabou se tornando o cara... Mas que era óbvio, né? O Raymond é o cara correto no final das contas, tá ligado? Ele tem uma outra visão desse bagulho que, na real, a gente foi contra, porque ele é meio friozão, assim. Ele é meio que é certo, é certo, que é errado, é errado, tá ligado? E a gente já tem envolvimento emocional com os personagens, então, obviamente, a gente não quer passar por... Ah, mano, me dá um carro, pelo amor de Deus. Vai, vai, sai, 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 sai. Então, velho, tem um pouco de envolvimento, tá ligado? Caraca, o GPS burro, hein, mano? Tá cada vez pior. Então, tem um pouco de envolvimento, assim, do nosso lado. Mas o Raymond, desde o começo, tá tipo assim... Mano, você tá se aprofundando, eu tô preocupado, não sei o quê. E o Pendryl era o erradão, era tipo... Faça o que tiver que fazer, tá ligado? Porra, mano. Oh, ele está pronto. Onde está o Jackie? Vá lá, o homem está lá. Caraca, mano. Puta, aqui foi o lugar que teve aquele roubo de órgãos, lembra? Chato demais, agarradores, mano. Nossa Senhora. Cadê o Jackie, seu filho da puta? Não está louco! O moron, blá! Não é uma parada, idiota! Nossa Nossa, enfia a cabeça na serra Cê é louco Vem, ô cara de cavalo Minha joelhada é muito forte, mano Porque ela dá uma estunadinha nos caras, tá ligado? Nossa, moleque Peraí, eu vou pegar ele Mas deixa, né? Só falta um pra próxima melhoria É, essa é a diferença, né, velho Princípios Levanta aí o vacilão Cadê o Jacky? Cadê o Jacky? Eu não sei Eu não sei o que eles fizeram com ele O que você quer dizer que você não sei? Eu estava apenas para te matar Eu não sei nada sobre o outro cara Quem isso? D.Y. H&K's Head Enforcer Como eu chegar lá? Eu não sei Eu só falo com ele no meu celular Caraca, velho, eles estão com o Jacky, mano Jacky, mãe Ok Nossa, que espira da mãe, velho O que? A coisa que eu estou a arrago? Não sei Eu sou o cara 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 O que? Eu não sei nada sobre nenhum plano O que? Cadê, gente? Achei Sai fora, tiozão Peraí que tinha um carro Eu tava num carro muito ruim, velho E? Mano, o GPS me mandou aqui, guys O GPS me trollou muito, mano Nossa, velho Caraca, o GPS trollou muito Lascou, não vou conseguir pegar ele, não Rodei Cara, o GPS me trollou muito, velho Me trollou... Ah, mano, ele tá me colocando nesse carro agora Mano, eu trollei demais também Estou indo com esse carro Calma, vai, concentra, patifão É reto aqui Caralho, tenho certeza que o GPS colocou uma seta na minha frente ali, mas tudo bem Tô vendo ali Tô vendo o meu alvo ali Não, no menu E aí E aí E aí Nós o enterramos na Ilha Magazine Que? Caraca, velho A gente enterraram ele na Ilha, mano Jacky Boy Não Cacete, cacete Cacete Tá, calma, deixa eu ver qual caminho que eu vou fazer Porque eu ainda não sei É, tá, eu tenho que passar por fora das docas E Será que eles colarem em mim? É, tá, eu tenho que passar por fora das docas Calma, ele é essa aqui, né Olha vocês, velho Vem em mim, mano A 400 O É É É Ó Mas nem ferrando que a polícia tá atrás de mim também. Filhas da mãe, velho. Mano, pra que fazer escudo... É, bom, é pra me acertar, né? Pra pegar no Wei. Ah, caramba, mano. Ah, caramba! Você está morrendo! Ah, cara! Ah, você está bem? Ah, cara! Ah, cara! Calma, cara! Eu estou aqui, irmão. Ele vai morrer lá, cara. Ah! Ele vai morrer como um animal, cara. Como um cachorro ou algo. Vamos, irmão. Você está bem. Eu tenho o seu apoio. Ah, cara! Ah, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Como eles conseguem? Mano, foi o Big Smile Lee, mano! Esse cara fucking grabbed me at the funeral. Tossed me off the ATK, mano. E aí, eles usaram você para me fazer um ambush. Ok, ok. Big Smile Lee. Isso é o que eu estou fazendo. Isso é o que eu estou fazendo, cara! F***! Tô, Jack. Come to the lecture, tell the others what happened. That'll be the end of me! Man! I don't want anything to do with any of this shit anymore. Sin on yee. Broken nose, Lee. I'm done with all of them, man! You dream about people who sin on yee, you know? Get me! Coitado, já está todo arrependido. Mais um nível da triade, cara, a triade é que eu vou mais liberar coisa, né? Ó, mas por enquanto acabou, né? Acabou as missões da triade. Agora tem a investigação policial, tem um novo caso disponível e... Cara, e é isso, na real. E aí depois a gente vai dormir e amanhã vai ser o dia da reunião, tá ligado? Mano, estou nervoso, estou tenso. Mas ó, pessoal, a gente vai falar desse episódio por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver ansioso para saber o que vai acontecer, link na playlist, link no topo da descrição com a playlist para a série completa de Sleeping Dogs. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando, deixando seus likes, seus comentários, vocês são maravilhosos e daqui em breve teremos mais Patflix desse estilão de outros jogos, tá bom? Bebês, um beijo, tamo junto, até a próxima, é nóis e tchau.